Música Esse é o Matheus Heider, o instro do momento Eu conheço aquele olhar, era o olhar da sacanagem Ela não parava de jogar, o que ficou toda vontade E de tanto, a gente se esfregar Ela já tava molhadinha, não dá tempo de raciocinar Só desce mais whisky, que hoje essa piranha é minha Vai puta, vai gostosa, vai no pau de lisa Vai puta, vai gostosa, vai no pau de lisa Vai puta, vai gostosa, vai no pau de lisa Vai puta, vai gostosa, vai no pau de lisa Tem babado não, niga, bateu os raízes, é só mil, tá? A cura fruta, pancareta É que eu conheço aquele olhar Era o olhar da sacanagem Ela não parava de jogar E viu que ficou tudo à vontade E de tanto a gente se esfregar Ela já tava molhadinha Não dá tempo de raciocinar Só desce mais o uísque que hoje essa piranha é minha Vai puta, vai gostosa, vai meu pau deslizar 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 Vai, Carita, bateu os raízes no YouTube É outra parada, entendeu? Vai, cara, vai, vai, vai meu pau deslizar Vai, cara, vai meu pau deslizar Deixa eu pegar